Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O registro terá perfil genético e localização dos condenados. Gabriela Noronha tem os detalhes. A lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Em setembro, o texto do projeto havia sido aprovado pelo Senado Federal e agora o presidente sancionou a lei. A lei prevê a cooperação entre União e Estados para validação, atualização de dados e acesso a bancos de informações. Deverão constar do cadastro dados como características físicas do condenado por estupro, impressões digitais, fotos, endereço e trabalho que exerce se cumprir a pena em liberdade. A lei diz ainda que os governos federal e estaduais devem definir as responsabilidades pelo processo de atualização das informações inseridas na base de dados. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública vão financiar o desenvolvimento e a implementação do Cadastro Nacional. Gabriela Noronha para o Governo Agora. E também está na publicação de hoje, no Diário Oficial da União, a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. O presidente indicou o desembargador Cássio Nunes Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para a vaga do ministro Celso de Mello. Para assumir o cargo, o desembargador será submetido à sabatina no Senado e precisa ter o nome aprovado pela maioria absoluta dos parlamentares em votação no plenário. Outubro é o mês nacional da ciência, tecnologia e inovações. Estão previstas várias atividades ao longo dos próximos 30 dias para ajudar a popularizar o tema. Durante todo este mês de outubro, ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovações vão chamar a atenção principalmente de crianças e jovens para a importância dos conteúdos, que muitas vezes parecem tão distantes, mas que estão ao nosso alcance. Hoje nós vemos a pujança da agricultura por causa da ciência investida na agricultura. Na aviação não é diferente, a nossa Embraer, os aviões que o Brasil exporta e também na prospecção de águas profundas, para dizer alguns pontos que a ciência é tão importante. No lançamento do mês, foi entregue o prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica ao jornalista Carlos Fioravante, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele recebeu a homenagem por contribuir significativamente para a divulgação da ciência brasileira. Mostra que a gente pode falar sobre jornalismo científico no Brasil de um modo qualificado e as conquistas da ciência brasileira. Esse ano, com a chegada do novo coronavírus, a ciência e a tecnologia ultrapassaram os muros das universidades e estão na boca do povo. Estamos todos acompanhando as pesquisas, as novas descobertas e experimentando uma intimidade com esse universo. Agora a gente vê a necessidade da ciência como a única arma para poder vencer esse inimigo, que é o vírus em si, seja na produção de remédios, vacinas, testes e conhecer essa doença, de forma que a gente possa proteger melhor a nossa população, a população do planeta como um todo. Além de informações científicas para adultos, a internet está cheia de canais de divulgação científica para crianças e adolescentes. Vale a pena. O governo liberou 8 milhões e meio para apoiar cinemas ameaçados pelos efeitos econômicos da Covid-19. Quase 600 salas de cinema foram selecionadas por meio de chamada pública da Ancine. A medida deve preservar 8 mil empregos diretos. Segundo o Ministério da Economia, as atividades artísticas, criativas e de espetáculos estão na lista do governo como as atividades mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá.